14 maneiras para você se manter gordo ou falso magro. E por que eu estou fazendo esse vídeo dessa forma? Eu vi um vídeo lá do Alex Harmozy e ele fala 28 maneiras como você ficar pobre. E o motivo de ele fazer o vídeo dessa forma é porque o ser humano, e isso é verdade, cara, não tem como, a gente é muito melhor em achar problemas do que achar soluções. E aí o que você faz? Você acha os problemas e aí você faz o oposto daquilo, entendeu? Por isso que é muito mais fácil você criticar algo do que elogiar algo, né? Então, inclusive, no vídeo ele fala 28 maneiras de como se manter pobre e ele lista tudo bonitinho e, cara, são coisas óbvias e aí é só fazer o oposto disso. Então, nesse vídeo a gente vai falar 14 coisas que, se você fizer, você vai se manter falso magro, vai se manter gordo e nunca vai sair do lugar, tá? Antes de mais nada, fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Eu tenho 34 anos, sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível. Eu já cometi todos esses erros aqui, com certeza, diversas vezes e, às vezes, ainda cometo, tá? Então, você não é a prova deles, beleza? Mas, assim, o quanto menos erros você cometer, melhor. Então, se você gostou do tema desse vídeo, se você identificar qualquer um desses erros aqui, deixa o like e comenta aí embaixo qual erro você já cometeu. Se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas não está inscrita no canal. E é isso, vambora! A primeira coisa que você deve fazer para se manter falso magro, para se manter gordo é o seguinte, começar amanhã. Isso, deixa para amanhã, segunda-feira tu começa. E aí, essa é uma excelente maneira de você continuar do mesmo jeito que você está e nunca mudar. Segundo, ver vários vídeos sobre o assunto, sobre como emagrecer, como perder gordura, como melhorar o shape, como melhorar a saúde e não fazer nada. Assistir um monte e não fazer nada. Deixa para amanhã, deixa para segunda-feira. Essa é uma excelente maneira aí de você continuar na mesma. Terceira maneira de você continuar do jeito que você está, continuar gordinho, continuar falso magro, é o seguinte, ter um relacionamento que te sabota, um parceiro, uma parceira, que vai te falando, ah, tu não precisa, tu não quer, meu, que besteira isso aí, tu tá muito noiado. Se você der ouvidos a esse tipo de coisa, você com certeza vai continuar na mesma. Por que você faz isso? Porque você não se respeita, porque você não dá realmente prioridade ao que você precisa fazer. E se essa pessoa te ama de verdade, ela vai entender. E se você falar com ela de uma maneira abrindo o coração mesmo, olha, eu estou me sentindo mal por isso, isso e isso, e eu quero mudar, fala com essa pessoa. Se essa pessoa achar ruim, não sei se ela gosta tanto assim de você, e às vezes ela está sendo egoísta, porque não quer que tu mude, porque aquilo faz ela se sentir pior, tá? Então reveja seus relacionamentos, né? Mas se você quiser ficar do jeito que você está, continue nesse relacionamento aí, não converse, não tente resolver isso, excelente maneira de você ficar gordinho, falso magro e infeliz, inclusive, né? Quarta maneira de continuar na mesma, continuar gordinho e nunca perder essa pança, é falhar uma vez, aí deixa, isso aí não é para mim, não dá certo, porra, isso aí acho que é só para quem tem genética, não vou fazer mais, está tudo certo, gosto da minha cerveja aqui, gosto de comer até explodir, gosto de comer todo dia no McDonald's, pedir iFood, não vou fazer, tá? Falhei uma vez, não é para mim e deu. Essa é uma excelente maneira de você continuar do jeito que você está. Quinta maneira de continuar falso magro, gordo, barrigudo, ou como você se identifica nesse momento, é reclamar de tudo, reclamar da vida, reclamar que o mundo é injusto, que tem gente que tem a genética melhor e é por isso que ele consegue, tem gente que consegue porque isso, isso, aquilo, porque... Reclama, reclama que é excelente maneira de você continuar do jeito que você está. Cara, eu acho que é a melhor maneira, tá? Seis, que é parecido com o anterior, é culpe as circunstâncias. Eu não consigo porque, porra, eu não tenho uma academia em casa, porque, ah, eu não tenho tempo para fazer, eu não consigo, eu, porra, eu vou dormir muito tarde, eu acordo muito cansado, não tenho como fazer, não tenho como treinar, não tenho grana para pagar a academia. Beleza, pode ser verdade, mas você pode simplesmente fazer umas flexões em casa, pegar um tênis ou um chinelo, sair para caminhar e fazer exercício, comer melhor, comer comida de verdade é mais barato do que comer porcaria. Pega alguns vídeos de treino em casa e faz alguma coisa, cara. Se você quer, você dá um jeito, não fica reclamando de tudo. Sétimo, excelente maneira de você continuar gordinho, barrigudo ou falso magro é o seguinte, esperar a ajuda de alguém para começar, para ter resultado, ah, porque eu não tenho personal trainer, ah, porque eu não consigo uma nutricionista, ah, porque eu não consigo... é óbvio que tudo isso é importante e seria o ideal, mas se você não tem condições, se você não consegue e você não faz nada, nem o básico do básico, bom, é uma excelente maneira de continuar do jeito que você está. Ninguém vai fazer por você, só você vai fazer por você. Oitava maneira de continuar do jeito que você está é achar que você vai ser feliz só quando você chegar lá. Deixa eu te contar uma coisa, tá? Se você pensar assim, você nunca vai chegar lá. E outra, esse chegar lá é muito relativo. Então, se você esperar só aquele momento para ser feliz, você vai desistir antes, tenho absoluta certeza, tá? E quando você chegar lá na frente, talvez você não vai estar tão feliz quanto você esperava, e aí você vai ter um rebote e voltar a estar caseiro. Então, curta o processo. Se você quer mudar, você tem que curtir o processo, porque o processo é muito mais longo do que chegar lá. e chegar lá não garante que você vai permanecer lá para sempre. Então, você vai ter que continuar fazendo aquilo que você estava fazendo em todo o percurso. Claro, nas suas devidas proporções, mas aquilo lá é um estilo de vida, aquele final. Não tem, ah pronto, cheguei, agora posso relaxar, posso isso, posso aquilo. E você vai voltar, cara. E aí você vai ficar infeliz de novo, então curta o processo. Eu costumo pensar assim, a galera que fala assim, meu, mas eu odeio fazer exercício, eu acho massa horrível e não sei o quê. Cara, pensa assim, tá? Eu sei que é catastrófico pensar dessa forma. Pensa quantas pessoas que são acamadas, que tem alguma deficiência, que tem alguma impossibilidade de se locomover, que matariam, que dariam tudo para poder sair para caminhar na rua, sair para correr, andar de bicicleta, fazer exercício, poder fazer exercício. Você está aí com tudo funcionando direitinho e tu não faz porque tem preguiça, porque acha ruim. Cara, é um privilégio, é um privilégio você poder fazer. E se você não faz e você reclama ainda das coisas de fazer o exercício e depois reclama das consequências de não fazer o exercício, me desculpa, meu amigo, mas tem que rever seus conceitos. Nona maneira de você continuar gordinho, continuar gordinha, continuar falso magro. Falsa magra é evitar desconforto. Se o negócio começa a ficar difícil e tu já desiste, pronto. É a excelente maneira de você não sair do lugar. O corpo só muda, a saúde só melhora quando a gente faz algo diferente do que a gente vem fazendo antes. Então, se você quer aumentar a sua massa muscular, por exemplo, você tem que erguer mais peso, você tem que fazer mais repetições, você tem que se sentir desconfortável naquele exercício para o corpo ter um motivo para mudar. Você tem que comer menos calorias do que você gasta no dia para você usar suas reservas de gordura. Então, é assim, não tem choro, meu amigo. É isso que tem que ser feito. Se você quer mudar, você tem que mudar. Você tem que se sentir desconfortável. O corpo não quer mudar. O corpo é programado para se manter igual, para se manter na homeostase. Então, se você não lutar contra essa vontade de ficar na mesma, isso para tudo, inclusive finanças, tudo. Você não muda nada. Se você evitar desconforto, você nunca vai mudar. Décima maneira de continuar gordinho, continuar gordinha, continuar falso magro. Tolerar mediocridade. Fazer um treino meia boca. Ah, tá bom assim. E você vai fazendo treino meia boca e vai comendo mais ou menos. E vai fazendo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Tudo pela metade. Excelente maneira de você continuar do jeito que você está. Se você quer mudar de verdade, você tem que sempre dar um passo a mais. Sempre ter um pouquinho melhor. Não precisa ser muito. Um pouquinho melhor. Não vai ser todo dia que você vai conseguir, mas sempre buscar isso. Décima primeira maneira de continuar gordinho, gordinha, falso magro, falsa magra é fazer promessas e não cumprir. Isso é uma excelente maneira, cara. Você põe lá, não, eu vou fazer x, y, z. Vou perder 10 quilos aí em 2023. E aí, chega dezembro de 2023... Nada. Zero. Mesma coisa. Eu até engordou, tá? Essa é uma excelente maneira. Não faça promessas que você não vai cumprir. Fez promessa? Faz o negócio. Décima segunda maneira de continuar do jeito que você está, é esperar as circunstâncias perfeitas para começar. Deixa eu te contar um segredo. Elas nunca vão chegar. Nunca vai acontecer. Sempre vai ter uma condição, sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter alguma coisa na tua rotina que não vai ser o ideal, mas você tem que se adaptar. E se você consegue fazer mesmo em condições ruins, tipo assim, meu, tenho trabalho, faculdade, buscar meus filhos na creche ainda e eu ainda consigo treinar e tal, fazer dieta e cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde. Imagina quando você terminar a faculdade, e aí você tem a noite livre, por exemplo. Pô, muito melhor. Você vai estar apto pra caramba. Então não espera você, ah, quando eu terminar a faculdade eu vou começar. Não, cara, faz. Nem que seja, pô, uma caminhada. Vai caminhando pra faculdade. É um intervalo de alguma aula, você, pô, vai do setor A pro setor B, no almoço do seu trabalho, pô, dá um jeito de dar uma fugida pra academia, fala com o seu chefe ali, ou vai acordar um pouquinho mais cedo e tre... Sacou? Se você quer, você dá um jeito. Imagina quando liberar mais espaço, quando seus filhos começarem a ir sozinhos pra escola. Enfim, quando as coisas melhorarem um pouco, pô, você vai estar voando. Então se você conseguir nas piores condições, quando as condições melhorarem, aí sim que o bicho vai pegar. Décima terceira maneira, fale mais e faça menos. Isso, fica postando no Instagram que você foi na academia, nem que você foi uma vez por semana. Não vai o resto do dia, já postei, já fui lá, já tá pago, tá tudo certo. E você vai e faz aquele treino meia boca, ou vai uma vez e não vai no outro dia, não come nunca direito, você posta uma vez que você comeu uma salada na sua semana inteira, e o resto não faz, sacou? Porque já postei, já falei, já sou fitness. Fale mais e faça menos. E décima quarta maneira de você permanecer do jeito que você está, é tente coisas novas toda hora. Vou tentar um novo treino, uma nova dieta. Ah, não gostei, vou fazer outro treino, outra dieta. Essa é uma excelente maneira de você ficar como você está, porque você nunca termina nada, você nunca vai e progride em algo até o fim de verdade. Você está sempre pensando em uma coisa nova. Viu alguma dificuldadezinha? Ah, não gostei, vou fazer outra. Não gostei, vou fazer outra. E aí você não sai do lugar. Se você quer mudar de verdade, você tem que pegar uma coisa, nem que seja simples, nem que seja pior do que a outra, mas se você for consistente, a consistência ganha de tudo, de tudo. Você pode tentar ter a melhor dieta na sua mão, mas se você não faz ela por mais que uma semana, ela vai ser pior, vai dar menos resultado do que a 50ª melhor dieta do mundo. Ela está em 5º lugar. Mas se você fizer por 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela vai ser muito mais geradora de resultado do que essa aqui, que é a melhor dieta no papel, entendeu? Então, por isso que eu prego o básico sempre. O básico não tem erro, tá? Comer menos calorias do que você gasta por dia, bater a meta de proteína, treinar, progredir, treinar mais pesado que da última vez, se manter ativo, fazer aí até 10 mil passos no dia ou até mais, mas se manter ativo com consistência, dormir 7 a 8 horas por dia, se possível. E é isso, meu amigo. Fez isso com consistência, eu tenho absoluta certeza que você vai ter resultado. 8 semanas, a gente tem o guia, né? Que mostra tudo como fazer, bonitinho, planejar, durante 8 semanas pra você ter os melhores resultados possíveis. Link na descrição, inclusive. Mas se você fizer isso por 6 meses, tu imagina, cara, é só fazer essas coisas básicas e colocar isso na sua rotina. Você vai ser outra pessoa em 6 meses. Outra pessoa. Se você ficar toda hora, ah, vou fazer aqui, ó, essa dieta cetogênica. Vou fazer aqui, puta merda. Emagreci bastante, mas não consegui mais que uma semana, mais que duas semanas e desisti, pô, rebote, foda-se. Vou tentar essa aqui vegana. Aí tenta aí uma semana. Ah, não gostei. Aí volta e depois tenta de novo. Sacou? Se você ficar pulando de galho em galho ou ficar mudando de treino toda hora e não progredir de fato no seu treino, você nunca vai saber se você evoluiu. E é isso. É isso que dá resultado. Então, se você quiser ficar do jeito que você tá, cometa todos esses erros aqui, todas essas coisas aqui e você com certeza vai ficar gordinho, gordinho. É isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o like também. E é isso, valeu. Tchau!